Encontro de MCs, aqui, é Sacode o Tempo Todo. Bondi, bondi dos careca, come cu, come xereca. De tanto usa poté, ela me zoou a vera. De tanto usa poté, ela me zoou a vera. Agora eu tô careca, agora eu tô careca. Agora eu tô careca, eu como cu, come xereca. Agora eu tô careca, eu como cu, come xereca. Agora eu tô careca, eu como cu, come xereca. Quando ela vê uns careca no baile de favela, a xereca tá molhada e ela rebola a vera. Já joga o rabitão, pra nós roçar cabeça. Vem novinha safadona, pro bondi dos careca. Bondi, bondi dos careca, come cu, come xereca. Bondi, bondi dos careca, come cu, come xereca. De tanto usa poté, ela me zoou a vera. Agora eu tô careca, agora eu tô careca. Agora eu tô careca, agora eu tô careca. Agora eu tô careca, eu como cu, come xereca. Esse é o Didi Bill, paralho, só lança as batas. Paralho, paralho, só lança as batas. Ei, um pouco de MCs. E aí